Sabato de Sarno, juntamente com a Miley Cyrus, no Chateau Marmont, onde aconteceu um evento da Gucci e teve brasileira na lista, mas isso eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Mas antes da gente começar o vídeo, vou pedir pra vocês se inscreverem, me seguirem, dar um like, até porque não custa nada, né? Aqui na primeira imagem, a Salma Hayek, que é uma das queridíssimas de Hollywood, super talentosa, com um vestido comportadinho, longo, abaixo do joelho. Já nessa foto, a Miley Cyrus, que tá super sexy, super bonita, muito bem valorizada por esse vestido, que também foi uma das atrações da noite. Kendall Jenner, com seu pretinho básico, meio curtinho, mas também tava muito bonita. Kim Petras, usando um vestido que lembra muito uma tendência, agora que tá em alta tendência, dos jogadores de tênis, e usando um sapato com a cor âncora, dessa fase da Gucci âncora. E Júlia, a única brasileira, na verdade, a única convidada da América Latina, prestigiando esse grande evento, esse evento muito bonito da Gucci. Pra quem não conhecia, a Júlia, ela é cantora, ela lançou aquele símbolo, eu sou menina solta, eu sou menina solta. E atualmente ela tá em Los Angeles, produzindo o seu novo álbum. O Brasil tava super bem representado, ela usou essa composição da Gucci. Lembra muito a Tommy, tem umas cores marcantes da Tommy, meio patriota também, Estados Unidos, mas tava muito bonito.